Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sabia, moro no sítio no vídeo de hoje, estou aqui para apresentar para vocês a dona picanha que tem, contando aqui para vocês que tem novidade, a dona picanha e o seu filé, gente, comprei mais um carneiro para fazer namoro com a picanha, o picanha e o filé, estão meio que brigando às vezes, mas sabe que até estão se dando bem porque os bichinhos ficam faceiros, né, quando tem companheirinho, a galinhada vai levantar tudo louco, é cedo ainda mas bonito de ver os bichinhos, né, estou aqui, só para vocês que a família já está nascendo a família que eu replantei a semana passada, olha aí pessoal, está nascendo louco de bem porque a jubiscreia, a cachorrinha entrou aqui e abriu a tela, a galinhada entraram e fizeram a maior festa daí nasceu bem mal, ó, o feijão nasceu bonito, ó, e hoje eu cheguei, vim aqui chegar uma terra no pé, ó desses feijão porque quando a gente chega uma terra no pé do feijão, nossa, vai para frente, né vai que vai, ó, aqui está tão bom de passar inchado tinha passado o rondap, ele pegou bem, é só chegar a terra no pé do feijão e essas caieiras que tem aqui ainda mais para frente eles apodrecem, né mas por hora, né é assim mesmo, olha que beleza nossa vida então bora carpir esse feijão, né para deixar ele bem bonitinho, olha que beleza carpir bem fica que fica do tipo, né nasceu bem, que nossa, olha pensa um tempo que está bom esse começo de primavera é calor e é bastante chuva as plantas se fazem, que é uma maravilha olha só aqui, ó de pareinho, gente, ó só vim aqui, ó chegar uma terrinha no pé do feijão mesmo porque nem mato, não tem o rondap pegou, que é uma maravilha e o feijão nasceu louco de bem, aí, ó só vim é um instante essa roça que vai ficar pronta esse aqui é um feijão carioquinha feijãozinho branco, né eu gosto cozinha bem, que nossa imagina um bem novinho, né plantei aqui meio quilo de feijão deu uma porção daí para essa roça aqui eu vou chegar a terra no pé para cada três carreiras de feijão aqui eu vou plantar uma de milho agora que daí o feijão está grandinho o milho não vai afogar e para eu aproveitar bem a terra, né que senão Deus livre e assim a gente aproveita a terra para cada três carreiras de feijão uma de milho, né aproveita a terra e aproveita tudo, né na verdade por causa que fez uma terrinha boa dessa aqui tirar uns milho para a gente comer aí verde dá para as criações, né é muito bom muito bom é cedinho, hein só está eu aqui e os passarinhos pensa que coisa boa Deus estressa a gente de um jeito que nossa vida olha ele bonito é cedinho, né E aí E aí E aí O pé do feijão, olha que beleza Agora apareceu o feijão Olha que coisa mais linda Feijão, aqui desse lado tá maior Parece que a terra aqui tá mais boa Aqui lá, mas lá também Demorou um pouquinho mais nascer Aqui nasceu um pouquinho antes Mas mesmo assim, olha Aqui os meus pepinos, olha Bonitinho que tão, olha Chegar aqui as melancias Começaram a nascer agora Olha que beleza Tá vendo? Aqui mais melancia Que belezinha, né? Comenta aí nos comentários Vocês gostam de ver assim As plantinhas nascendo, né? É tão bonita A gente planta Vai cuidando Vai crescendo, olha Que beleza que fica, né? Aqui é pepino Olha aqui, olha Que lindo que tá Aqui é moranga E abóbora cabutcha Aqui também, gente Olha as batatas doces Já pegaram bem Então fazendo muda Eu comprei essa batata branca Tá brotando aqui Vocês conseguem ver Vou plantar ela aqui Pra nascer um pé de batata branca Que aquela outra é roxa É da roxa e da branca Olha que beleza Começar a chover aqui Logo, logo, né? Olha, não morre um pezinho De batata doce Então agora vamos replantar o milho, né? A gatinha tá aqui Cada três carreiras de feijão O que que tem? Uma de milho, ó Replantar aqui Eu tô replantando o milho, ó O milho nasceu aqui bem É um ou outro pé Que deu replante aqui Mas eu vou fazer esse replante Pra gente aproveitar bem a terra, né? É, três, quatro pedra E se nascer milho a mais Eu arranco e dou pras criação, né? Deixa os pedra aí Com... Se tiver mais que três pedra e milho Eu tiro Só pros bichinhos comer, né? Não é perdido Não vai mal jogar mais sementinha Mais, ó Ô, belezinha, né? Bora replantar aqui Mais um tempinho aqui Já vai tá tudo grande Ó, o feijão Tá bonito, né? Gostosinho Olha que beleza Então, cada três de feijão Uma de milho, ó Até esse milho aqui nascer Leva mais ou menos umas duas semanas Esse feijão já vai tá bem grandão O milho não vai afogar o feijão Até o feijão, o milho Formar a nossa vida Olha que beleza Ele plantar milho Agora plantar milho Olha lá, pessoal Tudo plantado, ó Que beleza Aqui minhas batatas salsas Agora eu já tô na horta Vou mostrar pra vocês Nasceu que é uma maravilha Os moranguinhos, ó Vamos colher os moranguinhos, né? Fazer um suco lá dentro É, tá bonito esse pé de morango aqui, ó Mas eu plantei esses dias Já tá dando morango bem Aqui também tem morango, ó Tá vendo? Olha, ele vermelho aqui, tá? Ó Aproveitar, colher morango Pra fazer um suco de morango Eu sou fã com leite condensado Tenho uma bebida Pô, coisa boa, né? Essa época de morango aqui Que vai tempo Eles são pequenininhos Mas eles, mas tem Olha lá que beleza, né? Tem aqui, colhe uma fruta E faz um suco bem gostoso Orgânico, né? Sem veneno, sem nada Ó, essa aqui eu plantei Minha tia trouxe de Curitiba Plantei a semana passada Plantei junto aqui Porque quando parar Quando chover bastante Eu vou levar umas mudas lá pra trás, ó Vou tirar um almeirão desse aqui, ó Olha que gostoso Fazer uma salada Vou dar uma limpada aqui na cebola Deixar bem limpinho Os pés da cebola Olha que beleza Tá vendo? Vamos limpar, né? Deixa bem limpinho Bora Quem gosta de horta Tem que gostar de Arrancar mato também Aqui, ó, gente Eu vou tirar uns espinafos Olha que bonito que tá Tá vendo pra mim usar lá dentro Aqui eu vou mostrar pra vocês Que coisa linda A primeira florada Desse pé de pera d'água, gente Tem três cachinhos de flor Mas é tão bonita Essas flor, olha Tão vendo? Olha que coisa mais linda, né? A primeira vez que floresce É tão bonita Aqui as peras Essa aqui é um pouquinho mais dura Mas olha Já tem perinha Tá vendo? Agora as peras Vocês camuflam aqui No meio das folhas A gente não consegue ver elas A gente vai conseguir ver Quando estiver maior O meu persegueiro Que esse ano Tava com preguiça A gente tá De uma semana pra outra Já cresce A laranjeira Que não tá com preguiça Ai, quanta laranja Tem-se uma laranja gostosa Aqui o pé de pitanga Que resolveu dar o ar da graça A romã A laranja A mimosa Que não tá com muita flor, ó Talvez ainda é cedo Ó, tem uma joaninha aqui É cedo pra florescer ainda A pitangueira Que olha Não economizou O caquil tá brotando O figo brotando Olha aqui, ó Esse pé aqui de ameixa A gente tá com bastante ameixa Já tô eu aqui, gente No mercado, ó Fazendo compra Mostrando pra vocês Um pouquinho das coisas Aqui que eu tô comprando Aqui no mercado, ó O café tava caro Pra caramba, ó Já enchia um carrinho Com a Maria Maria veio aqui Tamo aqui comprando uns cadernos As coisas aqui Uma lojinha que tem, ó Aqui tamo na rua já Mostrando vocês A sacolinha cheia De bugiganga A da Maria também E é isso aí Agora cheguei aqui, ó Enquanto não chega a minha compra Vim aqui Passar um Ponhar um adubo nos pés de melancia Você faz um risquinho assim Que de terra, ó E joga um tanto de adubo E cobre Pra Que esses pés de melancia Vão pra frente, né E assim não queima O pé também, né Olha lá Que beleza Aí cobre Que a terra Ela vai absorvendo devagarzinho Ai que bonitinho que tão, ó Esses daqui tão na centrê Mas eu já vou Colocar um pouquinho, né Pra garantir, né Tirar as matinhas, né Deixar bem Joinha Vamos Tacar o adubo nessa roça Pra fazer Produzir bastante, né Olha ele bonitinho Pra gente ver aqui, né Que maravilha, né Olha só, pessoal Já chegou a minha compra, ó Tem café Margarina Papel higiênico Esse Bombril tava R$1,50 Comprei dois Comprei Pinho sol Detergente P1,89 Tava barato Que boa Shampoo Esse shampoo dovo ali Geladinho Que eu adoro É Semidental Chá Aqui umas guloseimas Um Niojo Um polvilho Um cereal Chocolate Que eu adoro Coisa boa, né Uns pirulitos É Molho de tomate Os azeite Os azeite Arroz E erva Macarrão Daí aqui mais arroz E trigo, ó Comprei esses salgadinhos Batata Pra fritar Comprei umas tulipinhas Uns iogurte Pras crianças Uma carne Uma carne, ó Boa Fazer um churrasco Daora, né Comprei pão Comprei Dois refrigerantes E é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquecer De deixar um like De se inscrever Aqui no canal Porque ajuda muito Um grande beijo No seu coração E até a próxima Tchau E agora eu vou comer Um pouco essas coisas Boas Até a próxima